Olha aí, durante o Carnaval de Salvador, o Bande Fuli homenageou o cantor Duval Leles. Show de bola, vamos ver a matéria. Salve Duvalino, 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 bem-vindo ao Bande Fuliha, meu amigo. Poxa, que maravilha. Betinho, Pamela, Zeca e Juliana, esse quarteto fantástico aqui no Carnaval da Bahia, na nave espacial da Bande, sempre pilotando alto, viajando nos planetas mais infinitos. Já devem ter viajado aí em Vete, Véu, 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 Orogun, Cláudia, Leite. Rapaz, esse é o João, né? Tô valido agora. E agora com o Tadão. Esse é o Bande Fuliha maravilhoso. E são amigos, né, queridos, e é muito bom, né, ver essa integração aqui na Bande, essa reunião de energias positivas. Tendo esses grandes amigos aqui, queridos, de longas datas, beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado a vocês. A gente tava esperando você chegar aqui pra fazer seu show, pra fazer sua festa. A gente conversou mais cedo hoje na concentração, falando sobre música do Carnaval e falando sobre como suas músicas são eternas, né, Duval. Tem música que é papada de geração pra geração e tá sempre na boca da galera. Isso é lindo demais. Isso é forte em toda Axé, né? E o Axé, ele traz essa coisa positiva da dança, da brincadeira, da felicidade, né? E essas músicas, esses hinos da Bahia, né? Eu tenho muito orgulho de participar de um monte deles aí. Os artistas, o Duval Meribor falou, ó, venha pro meu estúdio. O meu estúdio é seu. Quando for pra gravar, Betinho, o que você quiser fazer em prol da Bahia, em prol da Bande, o estúdio do Duval Meribor é seu. Diga o dia que você quer vir, traga todo mundo pra cá e grava no meu estúdio. Então, o Dingo da Bande, o eu tô da Bande, Duval é um grande incentivador. O Dingo da Bande, o que você quer vir, traga todo mundo pra cá e grava no meu estúdio. O Dingo da Bande, o que você quer vir, traga todo mundo pra cá e grava no meu estúdio. Obrigado! O Dingo da Bande, o Dingo da Bande, o que você quer vir, traga todo mundo pra cá e grava no meu estúdio. Aí vim aqui, inspirado em Armandinho, inspirado em Pepeu Gomes, Luiz Caldas, aí peguei a trilha do Cometa e joguei aí o Rock Acheque. Daniel Gilman! É! Quem? Daniel Gilman! Ah, Daniel Gilman! É, meu ídolo! É por isso que eu digo que as crianças, que não é mais 8 anos, eu passo em medicina, agora é doutora. Que isso! É essa criança aí, é essa criança aí. E vocês gravaram juntos. É, gravamos juntos, eu disse lá, você vai ser tratora, eu sou arquiteto, né, antes não vou nem ser cantora, eu não vou ser arquiteto, eu vou ser doutora. Aí eu disse, poxa, puxou na unha essa genética, aí, mas é Deus que faz, né? Não, aqui é a família toda do Bal, chama aí, chama a família toda pra gente conhecer. É, Tiago, cadê Tiago? Quem? É a cara, minha mulher ali. Que é da filhão, é de Tiago, de Águia. Maravilhosa! A mulher! Dá pra notar que, que Luma puxou o pai, né? Mas não, né? Uma menina de sorte, eu diria. Cadê Bob? Cadê Bob? Ah, Bob não veio. Rapaz, Bob tá se divertindo, cara, tá, né, Duval? Eu, rapaz, mas Bob é 15, né? Então ele tá, assim, descobrindo o mundo, aprendendo as coisas. Tá descobrindo o Carnaval da Bahia? É, é, é muito bom, foi muito bom. É a familiarinha daqui. É uma música aí. É uma música aí. Legal, um abraço, hein? E vai lá.